Fala galera, tudo beleza com vocês? Tô gravando um vídeo daqui Para falar um pouco do meu headset É o Robson GA1 Tá, eu já, vocês devem estar assim Pô, mas ele já postou um vídeo sobre esse fone Então, é... Tá aí esse fone daqui Eu já postei um vídeo dele Faz bem, faz um tempo Pra caramba Tem 4 meses que eu postei o vídeo E tá, ele tá aqui durando até hoje Então... Vamos mostrar Tá, eu já mostrei naquele vídeo O fone Ele é Robson É um headset gamer Ele vem com duas entradas Essa daqui vermelha é para microfone E essa azulzinha daqui é para o fone mesmo E eu uso um adaptador Sim, eu uso um adaptadorzinho Porque a entrada do Xbox, vocês podem ver que é só uma Devia ter um adaptador do próprio Xbox Que viesse Porque esse adaptador aqui é paralelo Não é que é pirata, entendeu? Mas é Que... É ruim, estraga Bastante coisa do seu fone O áudio dele É... É um fone muito bom A estrutura dele Sério mesmo O plástico dele é muito bom Só que ele tem algumas rebarbazinhas aqui Entendeu? Ele devia ter espuminha aqui E tal Essas paradas Mas... Beleza É um fone muito bom Ele vem com... O regulador de áudio Aí, ó Aqui é mais Aqui é menos Entendeu? Bem simplesinho esse daqui É... Ele é revestido com um tipo de... Lino 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 Não sei o nome É um tecido que reveste aqui o cabo dele Muito bom esse tecido É... Aqui Vocês podem ver que... Tem um tipo de borracha pra ele não dobrar tanto Muito bom É... Isso daqui é o separador Essa parte daqui separa Desses dois daqui Aí vira só um separador E... O cabo é de dois metros, cara Aí eu tive que enrolar aqui Porque isso daqui é muito grande Tive que enrolar pra passar um... Negócio ali É... Isso daqui Vocês podem ver? Tá vendo aí? Então... Esses dois pininhos daqui São revestidos de ouro Sério mesmo São revestidos de ouro Pra ter um melhor contato Esse daqui também é revestido de ouro É um... É um ourozinho bem... Porcaria Tá ligado? Mas... Beleza Às vezes dá uma chiada do cacete Quando eu uso isso daqui Sim Eu tô procurando um pra me comprar Só que isso daqui é... Como tá tendo quarentena Tá difícil de comprar as coisas Tá difícil de ter as coisas Tá ligado? Mas... Esse daqui foi um vídeo, gente Sério mesmo Um headset muito bom E... Agora eu vi um negócio aqui Que é de entristecer pessoas Que jogam no console Eu não sei Se é o adaptador Se é o videogame Ou se é o fone Que veio estragado Eu não sei O que que tem? É... Quando Eu coloco o adaptador Ou ele assim mesmo Ele inverte o áudio Tipo assim Ó Ele é pra ser usado assim Ó Vocês podem ver aqui, ó L De left Left é o que? Esquerda E R de right Right é direita Então Direita Esquerda Ele fica assim Né? Normal Só que Quando eu uso Ele inverte o áudio Ele inverte o áudio Então Vamos dizer que um companheiro Do meu time Dá um tiro aqui O tiro vai sair por aqui, ó Entendeu? Aí o que que eu tive que fazer? Eu inverti ele Normal Só que O fone dele Ele não vai Ter aqui, ó Ele não vira, ó Entendeu? Ele não vira Aí tá Eu fui Colocando Uma Eu coloquei força Mas tipo assim Bem fraco Eu fui Bem de levinho Mas botando força Aí ele Desceu pra trás Entendeu? Mas É bom tomar cuidado Pra não quebrar Essa peça daqui Porque se quebrar Não vai soltar mais áudio O seu fone Então eu fiz com muita Coutela Fui fazendo assim, ó Entendeu? Bem levinho Mas com muita força Entendeu? Não deu nenhuma coisa No produto Então eu uso assim, ó Normal Porque Eu não sei O microfone dele Ele não tem um negócio Muito bom Pra captar seu áudio Você pode colocar Sua sensibilidade No mil Ele não vai captar Então ele tem que ficar Perto da boca Entendeu? E Tava tendo muito problema Quando ele ficava aqui Eu jogava assim Eu falava alguma coisa E os caras não ouvia Aí eu tive que fazer isso Entendeu? E eu tô procurando Um adaptador Pra me colocar Porque ele tá chiando muito Esse fone Ele chia Às vezes ele repete Tipo assim Eu falo oi Aí repete Fala oi 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 Aí fica Entendeu? Mas Não posso fazer nada Tava jogando Com o da Motorola Um fone da Motorola Muito bom Mas Eu Quis usar isso daqui Mas sério mesmo De anota 1 a 10 Eu dou um 1.8 Pra esse fone daqui Cara É muito custo-benefício Ele custou Se eu não me engano Custou 90 reais É um pouco caro É caro Velho Só que Pra você ter um fone Bom desse É difícil de achar Um fone barato Porque 90 reais É barato Pra um fone desse Entendeu? Então compensa bastante E fora que ele tem Um regulador aqui Ele tem regulador Aí ó Não usa Porque ele fica muito Coisa Aí eu diminuo Fica bom demais Então gente Esse foi o vídeo Se vocês gostarem Deixem seu like E falou Tchau 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 Tchau